Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me levar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o louco automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Sabe só meus pais Viajar o mundo e socializar Não vou reclamar Só agradecer Tudo que me quero Eu fiz isso por você Eu devia sorrir mais Aos são meus pais Viajar o mundo e socializar Não vou reclamar Só agradecer Mas se eu falar Difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Eu não consigo achar Mas não parece que os meus travesseiros Travesse o meu tom Eu não consigo achar Eu devia sorrir mais Aos são meus pais Viajar o mundo e socializar Não vou reclamar Só agradecer Tudo que me quero Eu fiz isso por você Eu devia sorrir mais Aos são meus pais Viajar o mundo e socializar Não vou reclamar Só agradecer Mas se eu falar Difícil fazer Eu devia sorrir mais Aos são meus pais Viajar o mundo e socializar Não vou reclamar Só agradecer Mas se eu falar Difícil fazer Eu nunca fiz questão de resistir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer Eu acho um pouco tecer E você não dá 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 Amém.